E aí, pessoal do sétimo ano, continuando nossos estudos sobre demografia, nós temos ainda algumas coisas para falar para vocês. Por exemplo, temos que falar sobre expectativa de vida. O que é isso e o que isso nos diz sobre determinada região? Expectativa de vida é a quantidade de anos que espera-se que você viva a partir de seu nascimento. A expectativa de vida no Brasil hoje já ultrapassa os 70 anos, chegando ali a 73 anos e pouquinho. Mas tem diferença entre a expectativa de vida do homem e da mulher. Vocês podem acompanhar isso em um gráfico da página 50 do material de vocês. Além disso, a expectativa de vida pode nos revelar sobre as condições sanitárias, sobre a qualidade de vida de uma população. Pois quanto maior a qualidade de vida de uma população, quanto mais ela ganha, quanto mais ela vive bem, maior vai ser a sua expectativa de vida. As pessoas passam a ter condição de viver mais. Além disso, nós temos ainda as taxas de fecundidade. E tem um gráfico muito interessante também na página 50 do livro de vocês. Nesse gráfico, ele nos mostra a taxa de fecundidade do Brasil. Antes de falar sobre essas taxas de fecundidade do Brasil, vamos dizer o que elas são. A taxa de fecundidade nada mais é do que a quantidade de filhos por mulher. É uma média de quantidade de filhos por mulher. E no Brasil, até a década de 60, 70, a quantidade de filhos por mulher era, em média, de 6 filhos. Isso se explicava porque a maior parte da população, até mais ou menos meados da década de 60, vivia no campo. Então, a quantidade de filhos era muito grande. Até porque, quanto mais filhos se tinha, mais mão de obra essa família tinha para ajudar nos trabalhos da roça. Com o passar do tempo, a partir da década de 60, a população do Brasil passou a viver, em sua maioria, no meio urbano. Então, elas saíram do campo e foram para a cidade. Então, dessa forma, as taxas de fecundidade, elas vieram caindo. Ao passo que, hoje, a média de filhos está abaixo de 2 filhos por mulher. Então, a taxa de fecundidade no Brasil, ela diminuiu bastante. E muito disso se deve ao nosso processo de organização. Para além desses dois fatores, nós ainda temos que analisar como está distribuída a população no país. Então, nós temos a densidade demográfica. A nossa densidade demográfica, ela é muito maior, vou usar o globo aqui, nas partes próximas aqui, ao litoral brasileiro. Por quê? Porque foi por ali que os portugueses chegaram, porque era mais fácil de exportar as mercadorias exploradas no Brasil. Então, dessa forma, a ocupação foi maior, próxima ao litoral. A ocupação do interior do Brasil, ela era mais difícil. Você tinha que criar uma infraestrutura de estradas, de ferrovias, para carregar o seu produto. Então, a ocupação do interior do Brasil, ela acabou sendo menor. E ela é também mais recente. Pessoal, além desses dois fatores, nós ainda precisamos falar da pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? Uma pirâmide etária, como vocês podem observar na página 51 do livro de vocês, é uma divisão da população por idade e por sexo. Então, de um lado ficam homens, de outro ficam mulheres, e divididos por faixas de idade, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, e por aí vai. Por que é chamada de pirâmide etária? Porque quando se criou esse termo, quando começou a se fazer essas pesquisas de população, e dividir a população por idade e por sexo, a maior parte dos países tinham dados que se pareciam, apresentavam dados que se pareciam com a pirâmide. Com uma base bem larga, graças às grandes taxas de fecundidade, e um topo bem estreito, porque as pessoas morriam cedo demais. Mas, depois de um tempo, em alguns países nós tivemos uma grande evolução tecnológica, uma grande urbanização, as condições sanitárias melhoraram, as condições de vida da população melhoraram, eles passaram a viver mais, e nós tivemos mudanças na configuração da pirâmide etária. E nós estamos passando por isso no Brasil. A nossa urbanização, melhoria na qualidade de vida, a nossa industrialização, tem possibilitado que a qualidade de vida melhore, e a nossa pirâmide etária, que literalmente parecia uma pirâmide na década de 80, hoje ela está mudando, a base está ficando estreita, o número de adultos está aumentando, está maior do que o de jovens, e o número de idosos também está bem maior, porque as pessoas acabam vivendo mais. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem em casa, e até breve.